Olá, sou o Dabagada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E a mamãe Uber estava há muito tempo sem alguma atualização, pois é, surgiu uma nova atualização na Uber. Parece ser interessante, eu não gostei muito, né, porque ela vai para um lado que eu já não gostava antes, que é trabalhar com compras no supermercado. Olha só, a Uber agora está imitando a Rappi, pegando o mesmo sistema da Rappi e colocando para trabalhar na Uber. Eu recebi essa mensagem, vou mostrar para vocês aqui agora, vou gravar a tela do celular. Pronto, agora eu vou abrir o aplicativo da Uber para mostrar para vocês essa nova atualização. O celular deu uma paradinha ali porque estava com pouca energia e ele desliga, mas vamos lá. Vou mostrar aqui para vocês o que está acontecendo, olha só. Aplicativo da Uber, vai rapaz, agora sim. Nas mensagens tem oportunidade, não, oportunidade para mostrar as dinâmicas e tal, não é isso que eu quero ver não. É aqui em cima, é em entradas. Aí em entradas tem, aí. Nova oportunidade de ganho em breve. Não está liberado ainda, né, vai ser liberado, mas já está abrindo as inscrições. Quem quiser deixar a reserva aqui já aparece, olha só. Olá Pedro, estamos sempre buscando iniciativas para que você tenha mais opções para gerar ganhos. Por isso, já viemos avisar que a nova opção de ganhos já está chegando para você em breve. Nova oportunidade. E se chamará Compre e Pague. É a mesma coisa, a mesma coisa da Rappi. Agora, vamos ver o sistema, porque o sistema da Rappi era complicado. O sistema da Rappi, eu parei de trabalhar com a Rappi justamente por isso, porque era muito chato, demorava muito. O cliente pediu uma coisa, chega lá no supermercado, não tinha. Aí o cliente mandava cancelar. Às vezes você levava uma coisa, quando chega lá o cliente dizia que não era aquilo que ele pediu. Era muito chato e tinha aquele problema de que quando acontecia algum erro no pedido, você pagar pelo pedido. Então, você ficava com prejuízo. Eu não sei como é que vai ser na Uber, mas aqui já tem algumas coisas que ela já colocou aqui para antes de você fazer a inscrição, para você já entender. Com Compre e Pague, você pode realizar compras em supermercados e lojas especializadas a pedido de usuário e depois entregá-las com o seu veículo. No caso, pode ser carro, pode ser moto também. Você decide, você poderá identificar os pedidos Compre e Pague no cartão de ofertas e decidir aceitá-los ou não. Caso queira, você poderá ativar e desativar o produto sempre que quiser, através da sua tela de preferência do aplicativo. Ou seja, como tem lá Uber Flash, Uber Moto e Uber Direct, vai ter agora o Uber Compre e Pague. Então, você pode deixar ativo ou não. Se você não quiser, você desabilita e aí você não vai receber os pedidos do Compre e Pague. E como funciona? Você recebe uma solicitação de Compre e Pague pelo app Uber Drive e ao aceitar, recebe no seu app os detalhes do pedido. Depois, é direcionado para as lojas escolhidas pelo usuário para empacotar os itens solicitados. Caso não encontre exatamente o produto selecionado pelo cliente, fique atento às recomendações do cliente para cada produto, pois ele pode deixar comentários sobre substituições. Caso necessário, realize as substituições seguindo as instruções do seu aplicativo e finalize a compra. Com a compra selecionada, basta pagar com seu cartão Plus pré-autorizado fornecido pela Uber, bater a foto do recibo da compra através do seu aplicativo. Após isso, é só iniciar as entregas que a rota recomendada até o local de destino será exibida no seu aplicativo. Clique no botão abaixo para mais informações sobre o Compre e Pague. E aqui no outro botão mais abaixo um pouquinho, você já pode entrar na fila de espera. Em breve, eles entrarão em contato para dizer como é que vai funcionar isso aí. Eu acredito que eu vou fazer um teste, não vou trabalhar com isso, mas eu vou me inscrever sim, porque eu vou fazer um teste. Eu quero ver como é que vai funcionar. Assim como eu fiz um teste na 99, eu não gostei, então não vou trabalhar na 99. Mas eu vou fazer um teste aqui também na Uber Compre e Pague. Vou até aqui entrar na fila, entrar na fila de espera. Aí aqui tem interesse e tal, não sei se vai pedir algum dado que eu não possa mostrar. Pronto, já enviei aqui a inscrição. Vamos ver como é que vai funcionar essa nova funcionalidade do Uber. Porque a Uber não para, a Uber não para, é criando uma coisa atrás da outra. Já tem Uber Flash, Uber Direct, Uber Moto, que é passageiro, Moto Taxi, e agora o Uber Compre e Pague. Então são quatro modalidades que você pode escolher para você trabalhar. Ou você pode trabalhar com as quatro, não tem problema. Eita, vou desligar aqui o negócio. Eu vou fazer uns testes e vamos ver como é que vai ser, se for bom, se for interessante, se não tomar muito tempo. E principalmente se as taxas forem boas, porque a Uber é dona da Cornershop e a Cornershop paga bem. Agora vamos ver se o Compre e Pague vai pagar bem ou não. Porque se pagar as taxas que paga no normal, no Uber Flash, Direct e Uber Moto, estou fora. Não quero nem fazer teste. Agora se for uma taxa bem melhor e que vale a pena, que seja um valor justo, tranquilo. Aí vai dar para eu trabalhar um pouquinho com a Uber, né? Vamos ver daqui para frente como é que vai funcionar. O vídeo de hoje é só isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aqui embaixo, se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. E ativa o sininho para receber as notificações. Eu vou ficando por aqui, um beijo no coração, fique na paz e até mais e tchau!